Ter você no balcão, parcialmente alcoolizado Descansei o meu coração Pedindo pro garçom completar Me afogando no choro E a saudade não quer mais parar Eu tô aqui implorando o socorro Vem aqui me salvar O seu HB20 2015 Completam com ar condicionado e direção Perdoa esse homem triste Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama Aô, povo maravilhoso!